Música Eguidobas Você já sabe né, já Trotei no baile, pique de chefe Se amarrando, mas deu mal Tua amiga do meu lado querendo sentar e pegar no meu p*** Vou armar uma arapuca pra ver se ela se garante Vem quicando cabuceta no pique do prega funk Vem mãezinha para a boca, senta essa rei traficante Safado Magrinha que senta forte com disposição de p*** Quatro horas de pau dentro gemendo Amor machuca, arrebenta essa p*** da só, sou cadão Saca, avocada, dança, tchu-tchu Arrebenta essa p*** da só, sou cadão Saca, avocada, dança, tchu-tchu Vai, vota, vai, vota, vai Vota, 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 vota Vai, vota, vai, vota, vai Vota, 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 vota Vota, vota, vota Saca, avocada, dança, tchu-tchu Vota, vota, vota Saca, avocada, dança, tchu-tchu Safado Magrinha que senta forte com disposição de p*** Quatro horas de pau dentro gemendo Amor machuca, arrebenta essa p*** da só, sou cadão Saca, avocada, dança, tchu-tchu Arrebenta essa p*** da só, sou cadão Saca, avocada, dança, tchu-tchu Saca, avocada, dança, tchu-tchu Saca, avocada, dança, tchu-tchu Vota, 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 dança, tchu-tchu Saca, avocada, dança, tchu-tchu Romulo e chavou do seu safado É só beat autenticado Ai!